Olá, eu sou o Luizão, e bom galera, dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo de Oígia, cara Trouxemos aqui há algum tempo, acho que uma semana mais ou menos, um vídeozinho de Oígia E vocês gostaram muito, e velho, hoje eu estou aqui com o segundo vídeo e estou aqui com essa galera, mano Fala aí, rapaziada E aí, velho, mano, tá todo mundo aqui, tá o Breno, tá o Bruno e tá o Canzão E velho, todo mundo tá aqui, e cara, hoje a gente vai jogar o Oígia E velho, vamos aqui, vamos galera Você viu até que eu fui trajado pro Oígia, né mano Mano, o cara veio trajado Fala aí, fala aí O Bruno tá ligado, né Bruno Mano, o cara tá, mano, de Yandere, velho E o Bruno tá ligado, várias coisas Mesma coisa, vamos, mesma coisa no último vídeo, que o Bruno participou, inclusive Tava eu e o Goten, e agora vai ser o Can e o Breno Tem mais pessoas aqui, galera, mais pessoas pra tomar susto, beleza Então, caras Tá aqui um tabuleiro Oígia E mano, vamos começar aqui, galera Pra quem não viu o primeiro vídeo, vejam que vocês já estão mais ligados em como quem jogou e tal Então, cara, primeira coisa de tudo A gente vai perguntar se tem alguém aqui, velho Vamos lá perguntar a primeira coisa Lembrando que o espírito ou, sei lá, a entidade que esteja aqui Não necessariamente vai responder de primeira Então, eu quero falar aqui, mano Queria saber se tem alguém aqui Ainda não, hein, Luizão Nada, hein, nada, hein Parece que não Acho que você é fake, hein Você é fake, hein Fake nada, Can Já deu certo com a gente Vamos lá Tem alguém aqui? Meu Deus do céu Fake, Can É fake Foi o vento Foi o vento Foi o vento Mas, velho, no último vídeo, galera Eu tava com o facecam Agora eu não tô Mas, mano, de novo A gente gravou o último vídeo às 3 horas da manhã Nesse aqui A gente tá gravando um pouquinho mais cedo São Meia-noite e 52 Meia-noite e 52, mano Exatamente E, cara, já tivemos uma resposta aqui, mano Já comecei a ficar arrepiado Eu tô ouvindo umas vozes aí Luizão, galera Vou explicar o que aconteceu Foi ele que tá gravando esse vídeo Ele chegou no meu WhatsApp Falou, ô, mano Você já ajudou pra gravar Aí eu falei, eu tô dormindo Aí ele falou, não ligo, não Vem gravar Aí foi assim, galera Meu Deus Não, não Eu achei que a história que o Luizão falou Tô ouvindo umas vozes aí Ainda bem, né Tem 4 pessoas na cal Mas não de vocês, mano Tá Vamos continuar aqui, mano Já respondeu que sim O que a gente pergunta, velho Quantas pessoas tem aqui, Luizão? É verdade Existem quantos espíritos na sala? 3? 3 Da última vez foi 2, né Começou com 2 É, começou com 1 Depois foi pra 2 Depois foi 3, 4, 5 A gente não conta com o espírito, não? Hã? Acho que não Temos 4 pessoas aqui Posso pra mim dar um negócio? Hã? Hã? Ai, véi Espírito Já pensou em ver o cara do Luizão? Meu Deus, mano Não faz isso, véi Não! Não, não, pera Vamos ver que ele vai responder Meu Deus, cara Não fala nada, não Cara Ele me amaldiçoou seu trouxa, mano Não faz essas perguntas, não, véi Não, pera aí Espírito Para com isso, cara Não, pera Deixa eu perguntar um negócio Pera aí Espírito Já foi no barco do holandês voador? Meu Deus do céu, véi É Ele não gosta do holandês voador Ele não gostou muito, não Ai, cara Pergunta uma coisa aí pra ele, Bran Tá, deixa eu perguntar, Bran Deixa eu ver É pergunta de sim ou não, né? É, pergunta de sim ou não Até escrever um pouco É Deixa eu ver, não, eu posso perguntar qualquer coisa, então Pode nome também? Mano, só não pergunto o trem pra zombar dele Não pergunta o trem pra zombar do espírito Não, não, não Não, eu tava perguntando isso boa Espírito Manda um salve Vamos ver, cara Ai, meu Deus do céu, véi Ai Meu Deus do céu, véi Mano, para com isso, véi pelos meus amigos aí, velho, que são... Não! Deixa eu calar a boca! Espírito, já viu One Piece? Não, mano! Sim, ele viu! Que episódio você parou? Meu Deus do céu! Um! É, ele viu bastante, viu bastante! Gostou, gostou! Meu Deus do céu, cara! Qual é o seu nome? Douglas? É Douglas? Eu acho que é. Ah, meu Deus do céu! O que é? Não birei N! Ai, meu Deus do céu! Mano, não para! Para com isso aí! Deixa... Mano, meu Deus do céu! Cara, não, mano! Tô perguntando... Deixa o Luizão perguntar, mano! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu, sério! Ah, pega, não tá aí! Para com isso aí, por favor! Qual que é o seu nome? Eu queria saber qual que é o seu nome! N... E... Beleza! Reginaldo? Não, pera! N... F? Não, acho que só tava parado no N... Ah, tá! F... 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 Acho que é F... Fernando, Fernando, Fernando! É, Fernando, Fernando, Fernando! Ou Fernanda, né? É! Fernanda... Fernanda! Fernanda! Ai, velho! Fernanda... É, não, perguntei! Que pergunta a gente faz agora? Sei lá... Quantos... Anos você tem? Mas, galera, calma aí! Ah? Esses quadros não estavam assim, não! Eita, pega! Você já viu o Homem-Aranha e o Spider-Man 2? Luizão! Meu Deus do céu, cara! Ela tem 22 anos, só que você saiu vazado quando ela respondia! 22 anos? É! Caraca, velho! Velho, ô, Bruno! Bruno Khan! Olha, mano, o Breno também! Olha o esquadro, velho! Como é que tão agora? Pera, eu posso perguntar um negócio pra ela? Eu tenho que perguntar um negócio sério! Há quanto tempo você morreu? Ai, meu Deus! Quanto tempo? Mano... Dois! Eu tô com medo! Um... 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 E... Ai, mano, tô batendo na porta! E dois, um! Não foi dois, um? 21 anos? É, 21 anos! Então pega! Ela tem 22? Mano, o One Piece você lançou quando? Há bastante tempo já! Já faz um... Mano, a porta! A porta! A porta! Por favor, Khan, abre lá, mano! Eu? Vai lá, mano! Você mesmo! Meu Deus do céu, velho! Ah, não, mano! Na moral, velho! Tá, cara! Tá, ela morreu há 21 anos, velho! Já tem 22! E quanto? A minha pergunta é importante pra ela agora, velho! Hum! Deixa eu perguntar aqui, ó! Fernanda! Qual a sua cor favorita? Meu Deus do céu, velho! A... Azul! Ih, Bruno, é com você, então! Ah, não, velho! Não, você vai, Bruno! Sai fora! Quer que eu pergunte o quê? Vamos ver! Você tem pretensões de levar alguém que tá aqui? No mundo espiritual? Meu Deus do céu! Galera, eu não posso levar ainda não, né? Eu sou... Galera, eu sou, tipo, com menos idade aqui, assim... Eu tenho... Ih, tá pigo, velho! Fernanda, você tem intenções de levar o cã para o mundo espiritual? Ô, se isso foi um sim, mano, eu tô me retirando! Cara, eu acho que você já pode ser... Nossa! Tá, eu tô me retirando! Velho! A porta não abre! Meu Deus do céu! Oi! Ai, assustei! O quê? Ai, meu Deus, apareceu um negócio na minha tela! Meu Deus, velho, eu tenho que sair da... Velho! Ó, ela não saiu do sim! Então, calma! Deixa eu fazer... Deixa eu passar uma pergunta pra ela! Bom, você disse que... Tem três espíritos na sala! Continuam esses três espíritos? Tem mais? Tem mais? Não! Mais espíritos, hein? Não! Dois mais? Então agora tem cinco! É isso? Não, acho que ela tá querendo dizer que tem dois! Agora tem... É, só tem dois agora! É, só tem dois! Qual é o outro? Qual é o nome do outro? A... A... Nauro... R... Não, Arthur? Deve ser! É Arthur! É Arthur! É, vai ser Arthur, vai ser Arthur! Tá, é Arthur e Fernanda! Quantos anos tem esse Arthur? Um... Um... Dezenove! Dezenove! Há quanto tempo ele morreu? Vinte e um também? Vinte e um! Morreram na mesma época! Mas eles têm dezenove! É, desde? É! Eu acho que... Vocês são irmãos? Mas eles... Não! Namorados? São namorados? Sim! É, eles tinham alguma conexão, morreram na mesma época! Como você morreu? É, isso é uma boa pergunta, cara! Ai! Não! É, Bruninha! Por quê? Ela gosta de azul! Ela gosta de azul! E eu tô vestido de preto e o Bruno de preto também! Você não quer... Você não quer responder porque você morreu? Não! Então, a gente... Tá, desculpa aí pelos meus amigos e tal, mas eu queria saber se a gente pode sair do jogo! Ai, meu Deus! Ai, não! Nós não podemos sair? Não saiu do não! Então não! Eu posso sair do jogo? Meu Deus do céu, velho! Meu Deus! Nossa, cara! Mano, esse bicho é muito estranho, velho! É, velho! Mano, eu não sei o que fazer neles! Meu Deus, velho! O que tá acontecendo, cara? Ah, não, velho! Ah, não, mano! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Meu Deus! Por favor! Por favor! Qual que é o nome dela mesmo? Fernanda! Fernanda e Arthur! Por favor! Deixa a gente sair! A... N... Antes... 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 Pre... 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 Precisamos... Preciso... Le... Le... Vai... Vai levar um no Ednard! O... Cã... 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 Galera, eu sou um jovem... Por favor! Ai, meu Deus! Ai, vai ferrar! Eu sou um jovem! Vai, vai! Mano, vai! Vou tomar um susto! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu sou um jovem estudante, galera! Meu Deus! Não me mete sair! Por favor, Fernanda! Eu tenho uma briga pela frente! Eu tenho uma briga pela frente! Para, para! Ai, ai, ai! Meu Deus! Meu Deus! Estão espancando a porta, velho! Eu vou ter que abrir, velho! Ai, ai! Ai, meu Deus! Eu estou assustando muito, velho! Estou muito assustando! Fernanda! Eu preciso ser levado mesmo? Não! Então, você... Você vai deixar o like no vídeo? Meu Deus! Sim! Aê! Boa, meu Deus! Você... Você levaria o Bruno no meu lugar? Oh, os quadros voltaram ao normal! Sá! O que? Sá, Rob? Meu Deus do céu! Você levaria o Bruno no meu lugar? Ah, não, não, não! A gente... A gente pode ir embora? Ué? Sim? Então, adeus! Adeus! Se ela mandar um goodbye, eu saio! É... É, eu não adoro mais fazer, né? Eu acho que... Eu ouvi um barulho Tá, adeus então Você conseguiu abrir a porta? Tá, ela deu adeus, gente Ela deu adeus Tá, a gente tá de boa então, velho Galera, meu Deus, vídeo muito insano Os caras, muito brincalhão, cara Não brinca, viu gente, por favor Mano, não deu não Esse Arthur parecia um pouco mais brincalhão, galera Porque, eu não sei se foi o Arthur ou a Fernanda Mas eles mandaram até salve pro vídeo E tal, mano É, mano, eu pedi pra deixar o like Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like Se inscrever e me seguir lá no Instagram Também passa no canal do Bruno, do Breno e do Khan Que os caras me ajudaram aí, mano Apesar de terem, mano, feito muita gracinha Mas é isso, eu já falo, fui Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau